Invel, sistema de emagrecimento usando raios... De infravermelho longo. Infravermelho longo. Primeiro, tem o selo aqui de aprovação, Leila? Isso, do Ministério da Saúde. Tem o parecer técnico do Ministério da Saúde. Então, é um sistema que já é usado no Japão há muito tempo e que tem o parecer técnico do Ministério da Saúde. Isso mesmo. Ela, como é que você chama? Tá quietinha aí? Adélia. Adélia. Tá quente aí, Adélia? Tá. Tá quentinho? Quentinho. Mas não é aquele calor... Que você morre, que fica derretendo, não. Não, não. Tá aí com o infravermelho ligado, é isso? Isso. Confortavelmente? Confortavelmente. Esse aqui é o domo, que você chama? Isso. Feito pra? Pra emagrecer. E serve pra estresse também. Aliás, tem várias funções. Na verdade, ele vai ativar a circulação sanguínea, liberar as toxinas e a gordura do seu corpo. Tudo isso dependendo do metabolismo de cada pessoa. Exatamente. Mas já na primeira sessão, a pessoa já vê os benefícios. E a primeira avaliação é grátis. Exatamente. Fora isso, olha, você leva o sistema pra casa. Porque tem aqui a cinta. Isso. Tem a cinta com infravermelho longo. Você pode reduzir até 6 centímetros em uma hora. Veja bem que ela disse até, né? Depois. Ele muda pra amenizar os culotes e a celulite. Também. E aqui tem a faixa que passa no braço. A faixa, isso. Pra flacidez dos braços. Pra você não ficar com vergonha na hora de dar tchauzinho. E esse colchão que tá aqui? Ele também contém infravermelho longo. Ele também vai ativar a circulação sanguínea. Tá. Primeira avaliação grátis. O sistema é japonês e o importante é que já tem aqui... O parecer técnico do Ministério da Saúde. Tá bom? Você quer ver de perto? Quer ver como funciona? Primeira avaliação grátis. De segunda a sexta, às 8h às 8h. Sábado, das 8h às 16h. Em São André, telefone 716-3585, 716-3585. No Ipiranga, 3324-2514, 3324-2514. E nos Jardins, no Jardim América e Jardim Europa, 212-3530, 212-3530. E ainda em Moema, 5310265. 5310265, Invel.